Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here e hoje eu vou mostrar para vocês uma kitnet imobiliada próxima à Vila São João, em Varangeraldo. Tem escrivaninha, cama de solteiro, armário, geladeira, fogão, micro-ondas, tem um espaço de baranda bem legal e o banheirinho com box de vidro. Prontinho para morar. Prontinho para morar. Obrigado.